A calcinha na bege, é begezinha, né? Quando a pele sem costura Pra mostrar pra vocês Mas aí vocês vão usar com um shortinho, né? Só pra mostrar que esse body, ele vem como um shortinho E fica lindo no corpo Agora um conjuntinho no branco Que eu não mostrei nenhum pra vocês E aqui regula, ó Não sei se dá pra vocês verem, dá pra regular Veste super bem, ó A calcinha é linda, o sutiã também, super básico Não mostrei nenhum conjuntinho com estampa pra vocês E aí a gente separou esse aqui, que também é novidade Ele tá lindo, olha que graça E vem com duas calcinhas, é um kitzinho, tá?